E se você também se preocupa com o seu videogame, que é uma assistência técnica especializada, além de uma grande diversidade em jogos e acessórios, corre logo para a Infinity Games. Links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui é o Sperlandelli. E hoje, jovens, eu trago pra vocês o vídeo de unboxing desse maravilhoso modelo de Playstation 4 Pro, que eu tinha comentado recentemente no Instagram, beleza, galera? Eu quero agradecer principalmente a Infinity Games, né, o Carlinho que tem disponibilizado esse game pra gente. E vamos começar a abrir essa maravilha aqui. Mano, eu tava muito ansioso pra pegar esse modelo aqui. Eu acho muito da hora. Inclusive os Playstation 4 que eu já tive, eu adorava ter o modelo branco. Aquele modelo FET que tinha saído do Playstation 4 da edição Destiny, que é grafitado, tá? E esse não é grafitado, mas é o primeiro modelo de edição limitada do Playstation 4, sendo o modelo Pro, beleza? Então, vamos conferir, né? Primeiramente, vocês podem ver aqui, modelo Playstation 4 Pro, vamos conferir aqui, Limited Edition, 1TB, sendo o modelo branco, né? Só pra dar uma conferida. E vem com o Destiny 2 em mídia física, beleza? Então, vamos lá. Lembrando, galera, que ele vem com uma caixa, tá? E uma subcaixa, como em todos os outros modelos também. Acredito que o Playstation 4 Pro padrão, o preto, ele vem também com uma caixa e uma subcaixa, beleza? Bom, vamos colocar de lado essa... Só vou virar pra vocês aqui, pra vocês verem as costas do negócio. Aqui, ó. Aqui mostra um pouco mais de cenas do Destiny 2, beleza? E algumas DLCs que também podem estar inclusas no Destiny futuramente, tá? Aí, ó. Beleza? Vou colocar de lado aqui. Beleza. A caixa tradicional, tá? É a mesma caixa do Playstation 4 Pro preto, normal. Não tem nada de mais, ó. Como vocês podem ver, é a mesma caixa do Playstation 4 Pro tradicional mesmo. Beleza? Conferir aqui. Cara, eu acho esse modelo branco muito, muito da hora. Muito da hora mesmo. Tá, beleza. Vamos tirar... Esse... Primeiro... Essa primeira caixinha aqui, esse primeiro papelão, que vem, eu acredito que sejam os acessórios, controle, cabo e essas coisas. Beleza. Como eu falei pra vocês, Destiny 2 em mídia física, tá? Isso é muito bom, cara, porque na maioria dos consoles da Microsoft, vem assim também, porém, em mídia digital. Como também em muitos jogos do Playstation também que vem em mídia digital. E isso é bom, porque às vezes, se você for parar pra analisar, você pode jogar, zerar, desfrutar do game e depois negociar o game se você quiser. Lembrando que tem a versão digital deluxe, inclusa nessa mídia aqui, tá? Com certeza vai ter o conteúdo de download através de números pra você inserir na PSN. Beleza? Isso aqui é um manual normal, né? Padrão do Playstation 4. Como vocês podem ver, tá? Nada de grandes mudanças. Anunciar tudo o console e a mídia física que veio junto. Beleza. Vamos colocar de lado aqui pra ficar legal. Vamos abrir a primeira caixa menor. Como vocês podem ver, vem o cabo HDMI padrão, beleza? Que vem nos consoles do Playstation mesmo. Cabo fonte, tá galera? Como vocês podem ver, ó. Normalmente as cores dos cabos, elas não mudam, beleza? É mais o console e o controle mesmo. Cabo USB pra carregar o controle, tá? Aqui, ó. O fone padrão, tá? Eu não uso esse fone, mas... Pra quem não tem um fone e quer jogar online, né? Pode estar usando esse modelo de fone que quebra muito galho. Eu já joguei muito com ele já. E o controle, né? O DualShock 4 sendo na cor branca, cara. Muito, muito, muito da hora. Aí, ó. Muito, muito da hora, como vocês podem ver, ó. Lindo demais, né? Beleza, então, vamos pra melhor parte, né? Que é a revelação do console. Vamos tirar aqui. É, vamos tentar virar ele aqui pra mim mostrar pra vocês ele em pé primeiro. Depois a gente vira e mostra os ângulos diferentes. Beleza? Nossa, muito, muito bonito, muito bonito, cara. Ó, primeiro eu vou mostrar pra vocês assim, ó. Tá? Muito, 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 muito da hora. Essa versão Destiny, pra ser bem sincero, é uma das versões mais lindas que eu já vi. É, vamos mostrar ele em pé assim pra vocês verem agora. Essa é a frente do console. Tá? Padrão. Vou mostrar os ângulos dele aqui, ó. Pra vocês verem. Beleza? Muito, muito bonito. E o legal de esse modelo branco, é, ter um pequeno diferencial que é o seguinte. Os modelos brancos antigamente, é, da Sony, eles vinham em branco piano, que é aquele branco brilhante, tá ligado? E talvez aquilo, talvez, não trouxe resultados positivos, é, tanto pra empresa quanto pro usuário. Por quê? Porque aquele branco, é, ele tem, assim, grandes probabilidades, na verdade, maiores probabilidades de riscar, entendeu? O fosco ele já não risca tanto, tá? E não suja tanto. Tem muita gente que acredita que o videogame encarde ou coisa do tipo, mas não, velho. Eu já tive console branco, se você cuidar direitinho, entendeu? Não comer e jogar e mexer no console, e não cuidar direito do console, com certeza ele vai ficar encardido. Então, só pra recapitular, esse é o maravilhoso Playstation 4 Pro branco, beleza galera? Na versão Destiny 2, tá? Essa é a mídia física que veio presente no jogo, como eu mostrei pra vocês, vocês podem conferir que aqui em cima tá escrito que é a versão Deluxe já, tá? Vem com DLCs inclusas pra você baixar. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da unboxing de hoje. Se você gostou, deixa um like fortalecedor aqui embaixo, marca o vídeo como favorito, compartilha com o pessoal, e eu não quero deixar de ressaltar. Um grande abraço pro nosso amigo Carlos, né, da Infinity Games, que tem fortalecido o canal com esse presente maravilhoso, que é o Playstation 4 Pro, na edição Destiny 2, né? Ou melhor dizendo, o Playstation 4 Pro branco. Um grande abraço a todos, e tudo de bom sempre. Um grande abraço a todos, e tudo de bom sempre. E tudo de bom sempre.